Um detalhe muito importante, olha aqui, 31 bilhões de market cap, market cap muito baixo, o fornecimento total será de 22 milhões, olha só como é baixo esse market cap, muito similar ao do Bitcoin, Bitcoin é 21 milhões, está em 19, então já já teremos o total das moedas emitidas da Euron. Não é só essa a semelhança dela com o Bitcoin, ela também tem outras semelhanças importantes. Primeira semelhança com o Bitcoin é a questão de reserva de valor, só que ela olhou para o Bitcoin, olhou para o supply do Bitcoin, olhou para a Ethereum, olhou para a DeFi, olhou para tudo isso e falou assim, opa, peraí, vamos fazer uma reengenharia disso tudo, porque a gente tem condição de criar algo muito grande através dessa reengenharia. O que é uma reengenharia? É você pegar, a China é especialista em reengenharia, por exemplo, eu tenho esse celular aqui, esse celular aqui é um iPhone, a China pega esse iPhone, desmonta ele, entende cada peça dele e fala assim, ah, beleza, então eu vou fazer agora o meu telefone, eu já aprendi, já fiz uma reengenharia, eu desconstruí um telefone e aprendi, aprendi sobre esse telefone, agora eu vou fazer. A Euron fez isso com o Bitcoin e com o Ethereum, ela fez uma reengenharia deles, pegou o que eles tinham, estudou de trás para frente, entendeu assim, bom, agora eu sei no que eu quero melhorar. E aí, o que ela melhorou? São milhares de transações por segundo, velocidade, segurança e simplicidade, essa simplicidade aí, põe um asterisco meu aí, que foi algo que eu percebi muito nesse projeto. Velocidade, segurança e simplicidade. Velocidade, as transações, segurança, aí vem uma tecnologia chamada Security Proof of Stake. O que é o Security Proof of Stake? Ele é o stake, é o proof of stake que a gente já conhece, ou seja, é minerado através de moedas, só que ele embaralha os stakers, ou seja, dá uma camada extra de segurança, tá? E ele também, olhando para a questão da velocidade, ele tem algo chamado Adaptive State Shard, que é o quê? Pega a blockchain, divide em vários pedaços e usa esses pedaços na hora de transacionar. É mais ou menos assim, imagina que você vai sair da sua cidade e vai viajar a 400 quilômetros. Você só precisa do mapa da sua cidade até a cidade de destino. Hoje no Bitcoin, todas as vezes que vai acontecer uma transação, ou seja, você vai sair da sua cidade, vai para essa cidade a 400 quilômetros, o Bitcoin, ele precisa olhar todo o mapa, ou seja, toda a blockchain, para ser minerado, para ser validado, melhor dizendo, para ser validado. Ethereum também é assim, várias outras criptomoedas são assim. E com Adaptive State Shard é diferente, você pega só aquele pedaço do mapa ali. Tem algumas diferenças, porque quando a gente olha para a COT, por exemplo, a COT também tem essa tecnologia, se não me falha a memória, a Ergo também tem essa tecnologia, apesar de ser Proof of Work. Só que Adaptive State Shard, ela tem a diferença da questão de velocidade. Não vou entrar muito na parte técnica, tá? Outro ponto fantástico aqui, no que tange simplicidade. A simplicidade do projeto passa desde a do desenvolvimento até na entrega dos produtos. Mas essa linguagem de desenvolvimento simples, ela passa pelo desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é feito em C e C++. C e C++ são duas linguagens muito comuns no mundo da programação. É diferente da pessoa ter que estudar Plutus, ou ter que estudar Solid, que são Ethereum e Cardano, por exemplo, o desenvolvedor não precisa de uma nova linguagem de programação para desenvolver the app na Elrond. Ele precisa simplesmente utilizar uma linguagem de programação que ele já conhece. Para quem está contratando, eu, por exemplo, vou querer desenvolver um aplicativo, por exemplo, no meu escritório de contabilidade, ali, a Bloconsult. É muito mais fácil achar quem desenvolve em C e C++ do que em alguma linguagem de blockchain específica. Então, olhando para isso, eles têm essa simplicidade texto-desenvolvimento. Disse-nos,